A vida é uma sinfonia complexa, cheia de ritmos e melodias que revelam os segredos ocultos da nossa existência. Olhe para o cão, fiel companheiro, respirando de 20 a 30 vezes por minuto, vivendo entre 10 a 12 anos. Nós, humanos, com nossas 12 a 20 respirações por minuto, exploramos este mundo por 80 a 100 anos. Enquanto isso, a tartaruga, com suas singelas 3 a 5 respirações por minuto, contempla o mundo por 500 a 600 anos. Nesses ritmos de respiração, surge um padrão intrigante. Quanto mais lenta a respiração, mais longa parece ser a jornada. Essa descoberta ancestral despertou o interesse por diminuir o ritmo e expandir a profundidade da respiração. Perceberam que não estamos destinados a um número específico de anos, mas sim a um número fixo de respirações. Então, surge a ideia de prolongar a vida controlando o ritmo da respiração. Enquanto respiramos, geralmente não percebemos como o ar entra nos pulmões. Esse ar se transforma de maneiras diferentes conforme o que estamos fazendo. Mas isso acontece tão rápido que mal notamos. Sabemos apenas que o oxigênio entra e o dióxido de carbono sai. No entanto, nosso conhecimento sobre o que realmente acontece dentro do corpo é limitado. Quando fazemos respirações profundas e calmas, coisas incríveis acontecem em nossos corpos, comprovadas pela ciência. É como uma sinfonia de bem-estar. As respirações profundas fortalecem nosso sistema imunológico para combater germes prejudiciais. O que antes era resíduo acumulado começa a ser eliminado. Nossos cérebros reagem a isso, nos deixando mais alertas e aumentando nossa capacidade de memória. É como se ligássemos um interruptor em nossos cérebros, tudo graças a esse aumento de oxigênio. Isso desperta os neurônios, ativando os processos de pensamento e compreensão. Nos pulmões, a sensação de confiança volta com o ar fresco. É como se uma forte rajada de vento percorresse uma floresta, despertando tudo ao seu redor. Da mesma forma, uma sessão de pranayama é como uma rajada poderosa de vento. Poucas pessoas conseguem criar essa tempestade interior, mas com prática constante, ela se manifesta e tem um impacto transformador nas vidas. Hoje em dia, muitas pessoas respiram superficialmente e rápido, mantendo suas respirações curtas, especialmente quando estão com pressa ou caminhando apressadamente. Elas dificilmente notam como a respiração muda quando sentem raiva ou outros sentimentos. Nossas emoções e pensamentos têm um impacto direto na nossa respiração. Além disso, nossos hábitos alimentares e estilo de vida também influenciam como respiramos. A forma como respiramos está intimamente ligada ao nosso estado mental e físico. Toda a ciência do yoga se baseia na respiração correta. Se aprendermos a respirar corretamente, nossas vidas mudarão drasticamente. Hoje, por meio dessa antiga história do yoga, vamos explorar detalhadamente como respirar corretamente e desvendar o segredo mágico da respiração. Mas antes, não se esqueça de deixar o like. E considere se inscrever no canal, seu apoio é fundamental para nós. Sem mais delongas, vamos para a história. Há muito tempo, um monge budista vivia em um templo antigo. Ele ensinava yoga, meditação e pranayama aos alunos, utilizando a sabedoria obtida durante anos de meditação nas montanhas do Himalaia. Um dia após o jantar, o aluno mais atento do templo se aproximou do monge, evidenciando dúvidas em seu semblante. Percebendo a inquietação do aluno, o monge o convidou a expressar suas perguntas. O discípulo então disse, O monge sorrindo começou Nossa respiração reflete nosso humor. Assim como nosso humor influencia a velocidade da nossa respiração, a forma como respiramos também afeta nosso humor. Tudo o que ocorre dentro e fora de nós está conectado à nossa respiração. Podemos controlar a velocidade dela, e ao fazê-lo, controlamos nossa mente e pensamentos. Aquele cuja mente está sob controle tem a chave para todos os problemas. Ele explicou que iogues que vivem por muito tempo controlam sua respiração, praticando o domínio da energia prana. Eles têm o conhecimento de como absorver e liberar a energia ao seu redor. Se aprendermos a controlar nossa respiração, organizamos nossa vida de maneira diferente. Medo, preocupação e problemas são produtos de nossas mentes e emoções. A única coisa que podemos controlar é a emoção em nossa mente. E essa só pode ser controlada através da nossa respiração. Controlar nossa respiração é abrir as portas para uma vida transformada, continuou o monge. Ao entendermos que os desafios que enfrentamos são reflexos de nossos pensamentos e emoções, percebemos a importância de encontrar o equilíbrio interior. A respiração se torna nossa âncora, a ferramenta que nos permite ajustar o ritmo de nossos pensamentos e emoções. Não podemos controlar o mundo exterior, mas podemos dominar a tempestade interior através dela. É na quietude da respiração consciente que encontramos a chave para transcender o medo, a preocupação e os problemas que habitam nossas mentes. A raiva, ansiedade, ciúme, ego e o desejo de vingança estão todos ligados à nossa respiração. Se controlarmos nossa respiração, esses sentimentos ficam sob nosso controle. Nossa respiração é a ponte entre nosso corpo e nossa mente. Se queremos compreender e superar os problemas da mente, precisamos usar a respiração como o único caminho para alcançar nossa mente. Assim como as crianças respiram naturalmente usando a barriga, uma respiração longa e profunda mantém a mente calma e relaxada. No entanto, essa respiração mais longa é essencial para todos os seres humanos. Ao longo do tempo, muitos mudaram seus padrões de respiração naturais, passando a respirar mais pela região do peito do que pelo diafragma. Respirações mais curtas nos tornam mais suscetíveis a preocupações e trivialidades. Por outro lado, respirações longas e profundas promovem maior felicidade e paz interior. A prática consciente de técnicas respiratórias profundas pode desbloquear uma fonte de calma interior que muitos de nós negligenciamos. Quando nos dedicamos a respirar profundamente, não apenas oxigenamos nossos corpos de maneira mais eficiente, mas também acalmamos a mente. A conexão entre respiração e estado mental é notável. Quando cultivamos uma respiração mais profunda e consciente, podemos observar uma diminuição natural da ansiedade e do estresse. Além disso, a respiração profunda não é apenas uma ferramenta para acalmar emoções turbulentas, mas também pode melhorar nossa saúde física. Ela promove uma melhor circulação sanguínea, reduzindo a pressão arterial e fortalecendo o sistema imunológico. O monge explicou que, em média, uma pessoa respira de 12 a 20 vezes por minuto. Ele destacou a ligação estreita entre nossa respiração e nosso estado mental e físico. Quando reduzimos o número de respirações para menos de 11 por minuto, ficamos mais sintonizados com os detalhes sutis do nosso ambiente. Controlar a respiração nos permite desenvolver uma sensibilidade extraordinária para o mundo ao nosso redor. Quando nossa taxa respiratória cai para cerca de 9 respirações por minuto, podemos ter insights mais profundos sobre o ambiente ao nosso redor. Já se reduzirmos nossa respiração para menos de 6 por minuto, nos permite compreender o funcionamento de objetos inanimados e sua conexão com o mundo. Isso nos permite sintonizar com a essência única do universo. Além disso, certas doenças para as quais não há cura conhecida podem encontrar alívio por meio do controle disciplinado da mente e do cérebro, alcançado pelo controle da respiração. Quando a respiração fica agitada, a mente se perturba. Mas quando a respiração está calma, a mente se acalma também. Por isso, é importante aprender a cuidar da saúde através do domínio da respiração. É recomendado controlar sentimentos intensos, como desejo excessivo e raiva, pois podem afetar nossa energia vital. A respiração é frequentemente chamada de energia vital do ser humano. Quando perguntaram a um homem que viveu 200 anos sobre seu segredo para uma vida longa, ele mencionou apenas duas práticas simples. Respirar profundamente até o abdômen e manter a postura ereta. Essas práticas, aparentemente simples, têm grande importância no yoga e pranayama. Ao concluir seus ensinamentos, o monge budista deixou seu discípulo imerso em uma jornada de autodescoberta, guiado pela sabedoria do controle da respiração. É um caminho repleto de segredos antigos e potencial transformador. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de autodescoberta. Assim como o monge, você também pode explorar os efeitos profundos do controle da respiração e desbloquear seu potencial interior. É uma jornada onde o profissionalismo se encontra com o crescimento pessoal e estamos aqui para percorrer esse caminho com você. Vamos abraçar juntos a jornada de nossos pensamentos. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.